É o meu último dia em Valadares, galera, pra quem tava perguntando que dia eu ir embora Amanhã eu vou pro BH e segunda-feira de manhã, cedo, eu tô pegando um voo pra Londrina Então, talvez hoje eu não apareça muito aqui, porque, né, eu vou curtir a galera Minha mãe, meu pai, Marisolis, acho que a gente vai tomar sol, hein, Maris? E, bem, porque olha isso aqui, não, sol daqui de Valadares racha, fi Isso aqui foi em poucas horas, tipo assim, uma hora, sei lá, duas horas Gravando, movimentando no sol, fiquei assim E aqui tudo vermelho, vocês viram? Então, tem que aproveitar, né? Fiquei chegando na Londrina, agora amor, só trabalhar Trabalhar, 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 trabalhar Foram provocados por outros Inclusive um Mercedes quase novo Com vinte e poucos mil quilômetros Ficou destruído O Mercedes zerado E cargou o mirante-chefe Partiu, chácara Partiu Marisolis Dadá Minha mãe Toma, Marlinha A Jolie não vai, porque ela foi pro pet shop E aí, ela tava no pet shop pra gente sair de casa E é isso Partiu Peraí, vocês não sabem o que acabou de acontecer Chegamos aqui Tá Soltamos a Jolie Mas essa cachorra Ela veio na velocidade de cá E ela pulou na piscina Na hora que eu vi, ela pulou Eu falei Jolie Minha situação E eu só trouxe essa roupa pra eu ir embora Porque eu falei Não, né? Não vai estar na piscina de roupa Tô de biquíni Mas na hora que eu vi Até eu tirar minha roupa Pular na piscina pra salvar a Jolie Não dava não Mas o meu neném nadou Neném nadou Você nadou Olha essa chácara Que coisa mais linda Vem, missa Tá Missa Tem a casa ali Tem isso aqui Acho que é outra casa Tem essa área Tem a Zoe Maria Que me deu o maior susto do mundo Tem tipo um parque aquático ali Pra criança E O Basílio liberou pra gente Ele foi onde que eu comprei Foi na concessionária dele Que eu comprei o carro da minha mãe E ele é amigo da minha mãe Há muito tempo E liberou aqui pra gente Passar o final de semana Mas a gente vai embora hoje mesmo Mas enfim O neném já secou O neném já tá pronta Pra próxima A piscininha dela tá ali Olha minha mãe E é isso Vou curtir aqui a chácara agora, gente E vou colocar a minha sola pra carregar Porque pra variar um pouquinho Né? Tá descarregando E aí a tomada é só aqui dentro E a gente vai ficar lá fora Você tá na piscina Mas enfim É isso, tá? Estou aqui pronta pra dormir Quero desejar pra vocês Uma boa noite Dormam com Deus Amo vocês demais Dá conta Obrigada por tudo Sempre Meu cabelo está molhado E vai continuar Porque a preguiça de secar É grande Beijo